Zoclinho. Aliás, vou só colocar o oclinho. O que que te deu esse apelido, Fifi, o do Zoclinho? Sempre foi? Cabeça. Qual cabeça? Reginaldo Aparecido. O do Amantes? É o de teatro das motos, zé, é culpa. É mesmo, Fifi. Com raiva. Terreca. Cê tá indo aqui, ó. Hã. Na marginal. Hã. Eee, o celular aqui não pode. Cê tá indo aqui na marginal. Tá cheio de água aqui, velho. Hã. Ele vai subir em cima da calçada. Se tiver calçada, ele vai subir em cima da calçada e vai contornar. Cê tá indo aqui. Tá, a rua tá cheia de água. Ele vai voltar pra trás ou ele vai dar uma volta por trás. Ele não vai passar na água. Nunca? Não, jamais. Mano, mas foi pra um rolê com ele, Campos do Jordão. Hã. Foi pro rolê com ele, Campos do Jordão. Paramos num posto de gasolina, a mulher dele falou que tava com dor de cabeça. Perguntou pro cara onde tinha a farmácia. O cara falou, ó, cê pega essa estradinha de terra e vai até o final dela. Ele faltou um pouco bater no cara, tio. Ele travou a moto lá no posto e foi de pé. Até a farmácia. Ele não põe a moto dele na rua de terra, não passa na água. Nenhuma coisa dos ocrinhos. Pergunta pro ocrinhos se ele fica dentro do túnel. Como assim? Ele não passa dentro do túnel. Se ele tiver vindo na 9 de julho, ele passa em cima. Calma aí, como assim cê não passa? Ele é meu professor. Como assim? Fala perto do microfone, puxa ele aí. Como assim cê não passa no túnel? Ei! Ele é meu professor, velho. Mas como assim não tem túnel? Você não usa o túnel, ele passa por cima. Não, eu aprendi com ele. Ó, venida Rebouças. Sempre tem um pinguinho de água aqui. Sempre tem uns pinguinhos de água. É, não gosto. Venida Rebouças. Você não... Sempre tem água. Agora tem água lá. Eu vou por cima. Você dá a volta ali. Pega um farol ou dois. É, isso que eu ia falar. Você pega dois farol. É. Três farol. É. Tô com pressa. Mano, o cara... O tanto é que fica com a moto limpa, velho. Você para no farol, a moto tá limpa. Aí o cara... Pô, os ocrinhos, você que quiser tirar uma foto, pá. E se a moto tá suja? Pô, os ocrinhos. A moto não tá legal mesmo, velho. Entendeu? É porque o seu Instagram é diesel e detergente. Você tem uma reputação azelar. É, isso que eu ia falar. Você tem uma reputação azelar. Os caras devem te cobrar já por isso. Mas eu não gosto de andar com a moto suja. Eu me sinto mal. Sério, Vifio? Não gosto? Não. Nossa, mano. Eu mesmo, eu também não gosto, mas eu não lavo. Não, tipo assim... Eu não gosto, mas eu não lavo. Não, mas tipo assim... Eu não paro e lavo, tá ligado? Os caras... Tipo, nós é do mundo dos graus, né? Beleza. O cara manja muito, viado. O cara é monstro. Aí ele vai... Dá um grau. Aí o Bruno... Que o Bruno é fotógrafo monstro. Tá ligado, né? O Bruno foto, Vifio. Exato. Ele tira uma foto. O maluco tá num grau chavoso, mano. Mas eu olho pra quê? Pra mamita. Toda suja. Suja. Cheia de ferrugem. Beatrice! Cheia de ferrugem. Pra mim, já a foto já não tá legal. Aí você vai. Pior que mata a foto mesmo, mano. Ó, frutas rondão. Ei! Frutas rondão. Aí você vai, você vai tirar foto lá no Eu, na Galupa. Na curvinha. A curva do escape. Pum! Tira a foto. Morta. Preta. E a moto cheia de... E a foto do cara é foda. Todos os megapixos. Vai pegar até o mosquito do farol que ficou na bolha. Mas... A sujeira do escape. E a sujeira. E o escape preto, sem pulir. Sai no lugar. Eu, eu, eu. E eu falo por mim, né? Como é que você deixa o escape das suas motos grandes, Biliano? Porque você pulia? Você mesmo pulia? Não, eu vou falar pra você. O da Tiger, eu até tentei e ficou mais ou menos. Mas aí eu mandei pro Glaucio lá, do Bernardo lá. Ele deu uma desenrolada lá pra mim. Que ele... Aí gel decapante. Aí lixa. Aí não sei o quê. Mas nada melhor do que você mandar na máquina, né? É, né? É. É, fica top, né? Mas tipo assim, você vai dar uma volta e já vai amarelar. Mas não vai ficar tudo podre. Não fica preto. Não, não fica preto. Ele fica amarelo ali uns seis meses, mano. Eu gosto de andar com o bagulho limpinho, mano. Fica bem mais bonito, né, Fifi? É, então. É que eu sou meio chato pra esses bagulhos meio detalhistas, né? Meio? Não, não. O Reginaldo. Meu amigo. Chato, Fifi. É, ele faz umas lavagens detalhadas lá que só você... Ele deixa a moto ponta a cabeça ou ele desmonta a moto? Ele desmonta a tampa do piano e tudo. É o mesmo, ó. Eu parei de usar graxa na corrente. Não uso graxa. É só um WDzinho. Passa um pano pra tirar o excesso. Por quê? Você passa a graxa, respinga tudo na roda. Nossa, aí a roda fica toda... Carnaça. Mano, minha moto, Repsol, roda laranja. É, então. Você dá uma volta, acabou. Acabou. Uma volta. É. É uma volta. Mesmo se você não passar nada. Mas você dá uma volta, enche de poeira. É isso mesmo. Não, roda clara é uma... Roda clara é foda, né, Fifi? Mano, o bicho bebe, hein? Eu acho que ele vai beber a sua, que você não tá gostando. Fifi, não é que eu não tô gostando. Fifi, eu não tô no mesmo propósito que vocês, mano. Os caras estão no propósito aqui de... Calma. Não, é porque aqui... Motorzinho AP é 1.8, né? Aí eu tô achando que é aquele Squid lá, 3.0. Meu... Fica à vontade, Fifi. Hoje o dia é seu. Ai, que susto. Pode tomar, toma aí. Deixa eu ver se a rapaziada tá comentando certo. Ó, rapaziada, a foto que vai rolar o Pix é essa aqui, ó. Tá no Instagram do mesmo, a fita PDC, ó. Essa é a foto. Já pode ir comentando lá, Deus. A palavra é Deus. Vai concorrer ao Pix. Deixa eu ver se já tem gente comentando aqui, Deus. Meu Deus. Cinquentão, pai. Olha. Vai mandar cinquenta? Como é que é o nome lá da sua parada? O Rei do Ângela. O Rei do Ângela? Ó, então vai ser dois Pix de cinquenta. Um Pix pelo mesmo afeto e um Pix pelo Rei do Ângela. Daqui a pouco vamos mandar, fechou? Como é que tá o Insta lá? O Rei do Ângela. Só isso? Arroba o Rei do Ângela? Deixa eu achar aqui. Já pra mostrar pra rapaziada. Quem mais vai mandar cinquenta? Rei do Ângela. A Dega Mil Grau. A Dega Mil Grau vai mandar cinquenta. Rei do Ângela. Eu ouvi mais alguém mandar cinquenta. É o Rei do Ângela. Mudinho não tá ouvindo, porque ele não ouve. Essa aqui, né, Fifi? O preto. Aí, rapaziada. Ó, o Rei do Ângela. Então. O outro Pix de cinquenta é do parceiro. Você vai mandar mesmo? Alguém mais vai mandar cinquenta. Fifi, tem que pagar, hein, meu? Porra. Tá maluco? Alguém mais vai mandar cinquenta. Ó, rapaziada. Então até agora já tem três Pix de cinquenta, é isso? Três Pix de cinquenta. Um do mesmo afeta. Como é que é o seu lá, Fifi? Passa o seu Instagram pra rapaziada. Adega Mil Grau. É da Adega Mil Grau? É. Deixa eu já mostrar aqui pra rapaziada, pra não dar... Porque é Adega Mil Grau, né? Adega... Como é que acha aqui? Mil Grau, sim. Mil Grau. Vamos ver. Qual que é? Põe aí, procura aí o seu. Então aí, Fifi, vai ser... Aí, ó. Essa aqui. Então, ó. Rapaziada, aqui, ó. Da Adega Mil Grau, ó. Adega Mil Grau, oito, né? É Adega Mil Grau, oito. Essa aqui, ó. Vai mandar o outro Pix de cinquenta. Então já vamos sortear um agora. Quem mais vai mandar cinquenta? Vai mais alguém? Tá, porra. Tá assim? Eu vou mandar, porque dinheiro pouco não tem muito. Já vamos carregar, então, um aí, ó. Já vamos mandar o seu, Fifi. Ó. Tô carregando aqui. Você não pode olhar. Você vai parar o dedo. Tô carregando aqui, ó. Tá vendo, rapaziada? Quando parar o dedo, a pessoa que comentou Deus vai ganhar cinquentão. Como é que o solzinho não vende, não? Eu vou mexer aqui, ó. Já tô carregando os comentários aqui, tá vendo, ó? Você vai parar o dedo assim, ó. Parei. Começou. Por exemplo, o dedo, aonde eu parei aqui, os caras comentou Deus, ele ganhou, entendeu? Então é isso. Fechou? Não, não. Não é pra mim, não. É, não. Já manda direto pro cara. Calma ali, que nós já mandamos... Ixi, aqui é papão, Fifi. Fica na paz aí, Fifi. Já manda um. Escolhe um Pix agora. Põe um dedo aqui na tela. Você, Mudinho. Põe um dedo aqui. Não, não, não. Põe um dedo assim, ó. Trava o dedo. Peraí. Aí. Travou? Já era? Vamos ver aqui, ó. Parou no Fabrício, é isso? Então vai pro de baixo, ó. Vai pro... O que o Fabrício comentou, abençoe. Que ele deve ter comentado Deus abençoe. Errou! Errou! Perdeu cinquenta. Vai pro Teixeira. Parceiro aqui. Ih, perdeu. Por que que ele perdeu, Cris? Não segue mais uma fita. Então, vai pro de baixo. Que é o... Teixeira é o... Ele comentou Deus, também não segue. Mais um que perdeu. Tchau, Brigado! É o filho da mãe! Vamos ver. Aí, ó. Julio. Julio. Sousa. Ó. Julio. Sousa. Fala pra ele mandar no superchat. Fui, pedir um salvinho. Mais fácil. Na onde? No superchat. Senão não vai ficar... É, senão não vai ficar mandando pics na noite inteira. Manda no superchat. Aí, ó. Então, ó. Aqui, ó. Esse parceiro aqui ganhou o pics de cinquenta, ó. É o Julio, é isso? Julio. Julio.Sousa agora. Agora? É, Julio.Sousa agora abreviado, né? A-G-R. Agora. Julio.Sousa. Aí, Fifi, cadê? Chama a Fifi, ganhou o pics de cinquenta. Daquele modelo. Adega mil graus. Aí, Fifi, dá um salvinho. Salve, amicão. Aí, ó. Dá um salvinho, Zocrim. Dá um salvinho, Mudim. É isso, Fifi, manda o pic, é tudo nosso.